Abre a tela total com a Camila, ela que vai trazer a informação de um casalzinho que foi preso. Juntos no amor e juntos também no crime. Bom dia, Camila. Bom dia, Branquinho. Pra todo mundo que tá acompanhando também, sejam muito bem-vindos. Então, é um ex-casal. Essa ocorrência é um rolo, eu tive que ler duas vezes pra eu conseguir entender, mas vamos lá. A Polícia Civil de Lusiana começou a investigar esse casal, que na época era casal, mas é um ex-casal. Porque eles estavam traficando. Inclusive, eles já tinham sido presos em 2023 pelo mesmo crime e eles estavam respondendo em liberdade. A Polícia Civil constatou que eles voltaram a praticar essa atividade criminosa e começaram a investigar. Pediram então, a polícia pediu pra justiça e a justiça acatou esse pedido de mandato de prisão. E eles foram cumprir esse mandato de prisão na casa dessa mulher de 54 anos e desse homem de 57 anos, que até então era um casal. Quando a polícia chegou lá, encontrou só a mulher, ela disse, ó, eu e o fulano, a gente já terminou, mas ele mora aqui ao lado. Eram duas casas no mesmo lote. A polícia, então, prendeu ela e prendeu ele. E aí, durante aquele procedimento de praxe da Polícia Civil, no cumprimento dos mandados, um homem de 34 anos chegou. Ele se apresentou, não, eu sou o atual namorado dela. E com ele, a polícia também apreendeu várias porções de droga. Ele também estava ali vendendo drogas e ele foi preso, então, em flagrante. Então, os três foram presos. A mulher, o ex e o atual. E o atual namorado, que é esse rapaz de 34 anos que chegou lá na hora errada, aliás, na hora certa, né, porque foi preso. Ele também já tinha várias passagens por tráfico de drogas, uma delas, inclusive, em Brasília. Então, os três, então, foram presos e foram levados para a delegacia de Lusiana. Branquinho, que história, né? Que rolo, hein? Que rolo, hein? Meu Deus! Só gente boa, só gente fina. E quase um triângulo amoroso e traficoso também. Pelo amor de Deus, é cada uma. Meu pai amado, daqui a pouquinho, a Camila volta com a gente. Bora continuar o nosso giro com a nossa equipe ao vivasso na tela do balanço.